Com certeza é um dos assuntos mais comentados hoje em todas as redes sociais. Lula deve ou não ser preso após a condenação em segunda instância. Nossa equipe ouviu 11 pessoas, o mesmo número de ministros do STF. Na minha opinião ele vai ficar solto. Faz o X aí, isso. A gente infelizmente mora no Brasil, né, então provavelmente ele vai ficar solto. Eu acho que ele tem que ficar preso. Marca lá pra gente então. Responde aqui pra mim, por favor. Solto. Com certeza. Quando ele foi presidente, as coisas funcionaram, então ele fez alguma coisa pelo povo. Solto. Por quê? Eu acredito que deve ser analisado com mais seriedade. Preso. Vai falar pra mim? Se você acha que vai ser solto aí. Preso. Por quê? Porque todos foram presos em segunda instância. E o porquê ele não ser preso? O senhor acha que ele vai ficar solto. Por quê? Que ninguém pode ser preso antes de transitar de julgado. Cinco pessoas achando que ele vai ser preso. E de seis pessoas achando que o ex-presidente Lula fica solto. Obrigada. Obrigada.